Olha, a gente faz um alerta aqui pra você, vai ter mutirão e feira da saúde que vão realizar mais de 3 mil atendimentos de graça, todos voltados para os cuidados com a diabetes. Vamos falar sobre esse assunto? Às vezes você tem diabetes ou conhece alguém que tem, ou quer tirar alguma dúvida, eu vou conversar agora ao vivo com a Luciana Barbosa Carneiro, ela é oftalmologista, vai participar desse evento, vai contar pra gente. Luciana, bom dia, obrigada pela participação. Então, quando que esse evento vai ser realizado e quem pode participar? Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Esse evento será agora no dia 23 de novembro, no próximo sábado, será no Ginásio Rio Vermelho, no Estádio Olímpico, na Avenida Paranaíba, e será voltada para o diabético. Serão mais de 3 mil pacientes que serão atendidos. Nós faremos o exame do fundo do olho, que é um exame muito importante, para ver como é que está a diabetes lá na microcirculação sanguínea. E depois que a gente fizer esse exame, a gente vai ver quem tem alteração grave. Aqueles pacientes que precisarem, onde já vai ser marcado o laser, quem precisar de injeção, vai ser marcado a injeção também. E os pacientes que precisarem, vai fazer o exame do pé, vai fazer eletrocardiograma, ecodoper de carótida, exames de sangue totalmente gratuitos. Vai colher a urina, ver como é que está a proteína pequenininha lá na urina, para ver como é que está a função do rim. Tudo isso será gratuito, no dia 23 de novembro. E para quem não sabe se tem diabetes ou não, vai ter também a Feira da Saúde. Teremos 6 mil glicemias de ponta de dedo, para descobrir novos diabéticos. E quem não sabe se tem chance de ter diabetes ao longo da vida, nós temos um questionário, que é o Find Risk, que vê se você tem chance e qual é a sua porcentagem de desenvolver diabetes nos próximos 10 anos. Se você tem algum familiar que tem diabetes, vale a pena ir lá, ver sua glicemia e ver essa chance de você desenvolver diabetes. Ô Luciane, não precisa ser alguma pessoa, por exemplo, que já fez agendamento, ou que já teve algum contato com algum profissional que vai estar lá atendendo, não. Se quem está nos acompanhando quiser participar, é só comparecer ao local, é isso? É isso, basta ser diabético e se declarar diabético. Então, não há necessidade de pré-agendamento nem nada. Nós ficaremos das 7 da manhã ao meio-dia, será em uma manhã, Manoela, o que faríamos em mais de um ano. Então, todos, uma feira multidisciplinar e um atendimento multidisciplinar. Todos os profissionais, endocrinologista, cardiologista, oftalmologista, neurologista, todos unidos, juntos, contra as complicações do diabetes. Que a metade dos diabéticos nem sabem quem são diabetes. E todas as complicações, inclusive a cegueira, a amputação dos pés, a hemodiálise e a morte súbita, são 100% preveníveis, desde que diagnosticado e tratado de forma precoce e adequada. Exatamente, inclusive hoje em dia, com toda essa tecnologia, com toda essa modernidade e avanço da medicina, a pessoa vive muito bem com diabetes, né, Luciana? E aí você citou a questão da cegueira, que foi o primeiro exame que você citou, que vocês vão estar realizando lá, que é o do fundo do olho, né? Porque uma das consequências da diabetes é justamente provocar a cegueira, né? É, exatamente, né? Nós temos aqui uma maquete do olho, pra gente poder observar como a gente vai fazer esse exame. Então, nós temos aqui, quando a gente parte ao meio, nós temos aqui a microcirculação sanguínea, lá no fundo do olho, que são esses vasos pequenininhos. Então, nós podemos ver, né, esses vasos pequenos e, através desse exame, a gente sabe se o paciente está controlado ou não. Então, se o paciente estiver controlado, ele não vai ter nenhuma alteração. Se ele tiver alteração, ele tem que fazer um laser, porque se ele já perdeu 20% ou 30%, o que ele perdeu não volta mais. Mas é possível tratar e evitar que continue perdendo a visão. Então, esse tratamento será agendado, que posteriormente será feito na Fundação Bancos de Olhos, no Serófilo Hospital das Clínicas e no Hospital de Aparecida também, HOA. E aí, Luciana, só pra eu poder entender, e aí a pessoa que precisar de fazer esse laser, precisar de fazer esse tratamento, esse tratamento também vai ser de graça? Vai ser gratuito. Nós não vamos conseguir fazer no mesmo dia, porque nós estaremos num local que não é um hospital. Mas será agendado e feito este mês, este ano ainda. Combinado, então. Obrigada, viu, Luciana? Que bacana ela explicar e trazer, inclusive, essa maquete, pra gente entender como que funciona, né, porque a gente não faz ideia. Como ela diz, tem que olhar lá no fundo, percebeu. Se tiver, por exemplo, dilatado, é isso? O problema é esse, Luciana? Se tiver dilatado, inflamado, é isso? Isso. Nós vamos ver, né, as dilatações e também, você imagina um jardim cheio de mangueiras. Se essas mangueiras tiverem papos, vai vazar líquido no papo. Só que lá no fundo do olho vaza sangue. Vaza sangue. E esse sangue provoca a cegueira? Esse sangue, ele vai provocar hemorragia dentro do olho e descolamento de retina e, no fundo, a cegueira. Por isso que nós, oftalmologistas e a Sociedade Goiânia de Oftalmologia, estamos juntos, unidos, né, com Goiás, unido contra o diabetes, contra a cegueira pelo diabetes. O nosso objetivo é zerar a cegueira pelo diabetes, gerar amputação, gerar hemodiálise e a morte súbita que o paciente pode ter infarto e pode ter AVC também. Teve um ano, Manuela, que o paciente fez o eletro e ele estava infartando completamente sem dor. Então, ele foi examinado o fundo de olho, tinha alteração, foi fazer o eletro, não tinha dor nenhuma, estava infartando. Então, esse paciente foi para a UTI e salvamos a vida desse paciente. Por isso que esse exame é tão importante, ele salva vidas. E faremos em uma só manhã o que você conseguiria fazer em mais de um ano. Então, tudo gratuito. Te confesso que eu não sabia da importância desse exame, mas foi muito bom, viu, Luciano? Muito esclarecedor a entrevista. Obrigada pela participação e, como ela disse, não só esse exame vai ser realizado lá. Muitos outros também serão feitos, tá? Então, você que quer tirar qualquer dúvida, você que é diabético ou tem suspeita, pode comparecer lá nesse sábado. Obrigada, Luciana. Bom trabalho para vocês.